Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV, pessoal, amanhã dessa terça-feira 27 de abril de 2021, agora são 8 horas e 38 minutos da manhã. Tive que ver as horas aqui no celular, aproveitando para dizer para vocês sobre o sorteio, quem ainda não se tornou membro, se inscreveu no canal, corre lá, até o dia 12 vamos permitir essas tarefas para que as pessoas possam participar. Vou sortear uma camisa oficial modelo 2021 para os membros do canal e um boné aqui do canal para os inscritos. Vamos fazer isso de maneira recorrente, a cada dois meses a gente vai fazer um sorteio por aqui, pelo menos enquanto o Senado for esse, não tem patrocínio ainda. Então quem patrocina o canal são vocês, nada como fazer um reconhecimento aí pelo apoio de vocês aí ao nosso conteúdo. Vamos entrando aqui para a parte lateral da área de estacionamento e da explanada, porque tivemos muita ação acontecendo aqui nos últimos dias, principalmente de montagem. O tempo deu uma fechada por aqui, não sei se vai chover, não me lembrei de olhar a previsão antes de sair de casa, mas o tempo está bem nublado. Tomara que não chova, porque o dia promete muitos avanços, por aqui a gente já percebe essa linha de pilares instalada por aqui, no cantinho onde será aquela área administrativa, ela passa até um pouco mais por perto aqui, já que o Indaste não ergueu o seu lance, então a gente já percebe todos esses pilares instalados, se tem esses bem compridos por aqui, acredito que sejam tão compridos ou até maiores do que aqueles que estão na parte mais baixa do córrego, esses aqui no meu pé, principalmente em relação à altura talvez, mas no porte esses aqui são mais robustos com certeza, mas aqueles ali são bem altos também, aqueles ali na frente, vamos passando aqui pela linha de pilares, instalados, quando a gente começar a acompanhar as vigas para essa área chegando, essa área vai dar um salto muito grande, porque a montagem dos premoldados acaba acontecendo de maneira muito rápida, né? é subir e colocar praticamente, não tem tanto ajuste, tanto parafuso como tem na parte metálica do estádio, pelo menos é o que a gente observa aqui na montagem, praticamente a peça de concreto chega ali até o local, é colocada e ali ela fica até avançar para as próximas etapas de concretagem e tudo mais. aqui um estoque grande, parece aquelas madeiras para as formas, e toda essa encosta já está sendo numerada, já foi numerada não, já foi identificada com as letras, eu não sei bem ao que se referem essas letras, mas podem ser uma referência em relação a aquelas colunas, aquelas identificações que a gente tem nos grandes estacionamentos, não será diferente, teremos cerca de 2.400 vagas de estacionamento aqui no estádio, e segundo entrevistas da própria arena, provavelmente os sócios, galo na veia, o pessoal da cadeira cativa, terão algum tipo de benefício aí na utilização dessas vagas, vamos aguardar aí para ver de que maneira isso vai ser efetuado, olhando aqui por cima, muita ação aqui, blocos aparecendo em todo lado, mais pilares parece que foram instalados ontem, não sei se tem só 14, não vou contar hoje, estou com preguiça de contar isso aí hoje, mas tem ali trabalho sendo feito, a terra sendo reutilizada, já há algum tempo que não chove, e por aqui as vigas baldrame também seguem sendo concretadas, né, deixa eu passar aqui de maneira lateral, só garantir aqui os pilares, então beleza, passou o pilar do cantinho direito ali, então aqui está tranquilo, posso derivar lateralmente, para a gente mostrar aqui um pouco mais das vigas baldrame, estão sendo montadas aqui nesse cantinho, mesmo, várias delas já foram concretadas, ó, e lá no paredão você percebe a identificação que está coincidindo com as colunas, com os blocos ali, né, então provavelmente seja o mesmo, quando a gente vai no estacionamento do shopping, nas colunas estão as identificações do estacionamento, né, daquela fila, daquela fileira, provavelmente deve ser isso mesmo, eu acho que elas estão exatamente coincidindo com os blocos ali, aqui nas vigas baldrame no piso também, que agora chegamos na parte onde estão colocando as formas, né, para concretagem, então acredito eu que serão, eu não lembro qual letra que começou, mas aqui na N, cara, ó, começou na A, né, na verdade, começou da direita para a esquerda, mas está indo ali até, só garantir que não tem nada aqui do meu lado, está indo da A até a S, então contem aí, vou deixar para vocês contarem quantas fileiras serão no estacionamento, mas também a gente deve ter essa identificação para o lado de cá em relação a números, né, deve ser a 1, a 2, a 3, para saber qual local você guardou o seu carro, tem muita movimentação aqui nessa área, já ficou uma bagunça danada em relação à movimentação de terra, porque estão expondo as estacas, né, expondo as bases que foram concretadas por ali, alguns locais às estacas, e aqui a base da gruta prontinha, esperando só a montagem iniciar, iniciar, acredito que seja essa semana, pelo que a gente conversou aqui no entorno da obra, essa semana ainda começam as montagens, a montagem das gruas, mas deve-se iniciar lá na grua número 3, que fica perto também da portaria número 3, lá no cantinho, a base da grua lá já está bem adiantada, em algum tempo a gente deve acompanhar aqui em breve a chegada desses equipamentos aqui para a obra, deixa eu vir meio de lado aqui, ó, e acompanhar justamente isso, a perfuração está acontecendo por ali, e aqui temos a base da terceira grua, será a primeira dessas novas a chegar, olha lá, já está prontinho, com os chumbadores ali, são usados nessa base parafuso de 52 milímetros, 52.2, ali nos chumbadores, já estão compactando a área no entorno ainda, mas isso aí não impede a montagem não, eles podem fazer enquanto a grua vai sendo montada, esperamos que a previsão se confirme, e a gente tem o começo da montagem dessas gruas aqui, ainda essa semana, eu vou então encerrando mais um dos vídeos por aqui, se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, compartilhem e se inscrevam em nosso canal, é muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade, de atleticano para atleticano, um grande abraço e até o próximo voo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.